Música Vou matar geral, peguei uma pistola E é isso daí Então vamos atrás de matar esse cara Peguei outra pistola Nessa casa aqui não tem ba... É Aqui tem que ver Vamos fazer Vamos fazer Então, vamos fazer Eu acho que, vamos fazer Música 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 Obrigada não gostava é um do inferno agrava mais uma vez na outra partida não cair lá mas agora eu vou cair porque eu gosto de arrumar oi 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 e olha que é baú 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 e quebrar não é? vamos ver se vai quebrar que estou orando é que vai rir mas não olha só é muito para você você veio achando se perceber o que tem um tiro bem na sua nuca você tá com isso aqui pra sempre agora vou matar seu amigo ele tá vindo tomar um tiro certo eu errei nesse boneco agora eu vou me curar eu tenho essa casa pra curar a luz mais uma panca eu não vou usar agora eu tô indo de novo de acordo com a minha conta ei boneco vou falar pra tu você é moscou eu descongerei você é boneco de dinheiro foi descongelado pelo dia de tv man vou pegar essa arma vou falar pra tu bota ela no meu loot lá no finalzinho será que tem mais cara para me matar agora eu tô louco de kill 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 não tem mais cara aqui ó não tem mais cara aqui ó não tem mais cara aqui ó eu já limpei a cidade aqui bad e aí e aí aí é é mano de acabar de tomar meu parece parece o preço de que eu pra mim lá eu não 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 E aí 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 Eu sei que eu estou no rai, rapaz, eu estou no rai. Bom. Eu sei que eu estou no rai. 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 Ai, minha bunda. Eu estou no rai. 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 Eu estou no rai.